Música Houve um trabalho incansável de mais de duas semanas de investigação, inteligência policial Que nós já sabíamos mais ou menos onde ele estava no litoral E ontem, especialmente ontem, após o planejamento e informações precisas que nos chegaram A polícia acabou então planejando essa ação que foi executada na madrugada de hoje E resultou na prisão Música